Luiz tomou um empréstimo de R$ 1.600 a juros compostos de 10% ao mês. Um mês depois, pagou R$ 1.200. No mês seguinte, ou seja, dois meses depois da dívida, liquidou seu débito. O valor do último pagamento foi... Então, é uma questãozinha de juros compostos, de equivalência de capitais. E para resolver essa questão de juros compostos, de equivalência de capitais, nós vamos utilizar aqui o arrasto. Nós vamos utilizar aqui a técnica do arrasto. Não vamos utilizar a fórmula. Olha que interessante. Eu vou criar aqui o fluxo de caixa, a linha do tempo. Você tomou um empréstimo de R$ 1.600 e vai pagar da seguinte forma. Você vai pagar da seguinte forma. Você vai fazer um pagamento um mês depois de R$ 1.210 e outro pagamento no mês seguinte, ou seja, na data 2 e vai liquidar a dívida. A pergunta é, qual foi o valor desse pagamento? É isso que o problema está perguntando. Aí, vamos lá. Por que o nome é arrasta? Porque você vai arrastar a dívida. Período a período. Você vai entender já por que o nome arrasta. Arrasta nada mais é que o juros sobre juros. Quando falamos em juros compostos, você já vem com aquela ideia do cartão de crédito, do juros sobre juros. Então, arrasta nada mais é que o juros sobre juros. Vamos lá, para você entender o probleminha. R$ 1.600 é hoje, é hoje, na data zero. Só que, vamos lá, você ficou devendo um mês. O dinheiro, ele se movimenta com o tempo. Você tem que entender isso em matemática financeira. R$ 1.600 é na data zero, só que eu não estou na data zero, eu estou na data um. Então, a gente vai movimentar o dinheiro. Então, R$ 1.600 na data um, vale R$ 1.600? Não. Ele vai te cobrar juros de 10%. Aí que entra a ideia do arrasto. Então, eu vou ter que arrastar esse capital um período. Ou seja, eu vou ter que colocar juros nele. Então, eu vou pegar aqui, 10% de R$ 1.600. 10% de qualquer valor. Vou te dar poder. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, 10% é R$ 160. R$ 1.600 mais R$ 160 vai dar R$ 1.760. Então, a sua dívida hoje é essa daí, R$ 1.760. Aí você pagou R$ 1.210. Pergunto. Qual é o seu saldo devedor na data um? Quanto você está devendo para o banco? Coloca aí para mim. Você estava devendo R$ 1.600. R$ 1.660. R$ 1.660. Aí, vamos lá. Vamos analisar. R$ 1.660 é hoje. A data zero. Só que eu não estou na data zero. Estou na data um. Então, já avançou um período. Então, ele vai te cobrar juros. Então, qual é a sua dívida hoje? R$ 1.760. Na data um. Você está na data um. R$ 1.760. Só que você pagou quanto? R$ 1.210. Então, qual é o seu saldo devedor? Coloca aí para mim. Quanto é que você está devendo? R$ 550. A galera acompanhou. R$ 550. Esse é o saldo devedor. R$ 550. Não é isso? Só que você liquidou no mês seguinte. Ou seja, você ficou devendo mais um mês. Ele vai te cobrar juros? Com certeza. Então, como eu fiquei devendo mais um mês. Eu tenho que colocar os juros de 10%. Então, quanto é que dá 10% de R$ 550? Vai dar R$ 55. R$ 550. Mais R$ 55. Vai dar R$ 605. Então, quanto ele pagou? Qual foi o valor do último pagamento? R$ 605. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra A. Letra A de aprovado no meu concurso. Se você está se preparando para esse concurso, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para você detonar. Um curso de matemática básica, para você aprender a fazer essas continhas. Um curso de matemática financeira. Um curso de língua portuguesa. E o principal, você não está sozinho. Você terá acesso ao nosso suporte ao aluno. Ao nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Para você tirar dúvidas da aula e das questões. E mais quatro bônus. Você vai ter o bônus 1, o curso de probabilidade estatística. O bônus 2, curso da Cisgrã Rio de exercícios de matemática. Bônus 3, curso da Cisgrã Rio de exercícios de português. E bônus 4, cronograma de estudos. Então, continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12T40,98 ou 397 no PIX. Tá legal? Então, é um curso completo. Você, além da matemática, da estatística e da probabilidade, você vai levar o curso de língua portuguesa. E, realmente, é um curso para você decolar e arrebentar na prova da caixa. Para você ir sem medo. A ideia é essa, você ir sem medo. Tá legal? Então, se depois dessa aulinha aqui você quiser continuar o treinamento e aprender muito mais, entra no nosso curso. A Suelen está colocando aí o link. Tá bom? É só você clicar aí no link e adquirir o curso. Beleza? Valor promocional. Você está levando dois cursos, na verdade, em um só. Legal, legal, legal? Então, clica aí e vai ser feliz. Beleza?